Dando sequência então, sem delongas, em um momento em que as águas começam a baixar no Rio Grande do Sul, mesmo que ainda lentamente, o foco agora em breve deve ser voltar para, voltado justamente para a limpeza das cidades. No entanto, o trabalho dos voluntários está diminuindo. E para falar sobre isso, nós vamos acionar agora o nosso repórter Bruno Pinheiro, que está chegando, está justamente lá em Canoas e vai conversar conosco nesse trabalho incessante. Muito boa tarde, Bruno. Ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Bom, realmente as águas continuam reduzindo em algumas regiões, mas em outras áreas continua então esse alagamento e continua chovendo no entorno com a expectativa de voltar a chover nesta sexta-feira e ao longo do final de semana, inclusive. Alguns equipamentos já foram instalados numa clara tentativa de retirar todo esse alagamento, esse escoamento, de acelerar esse escoamento. Hoje um sol até um pouco mais forte aqui no município de Canoas, mas o que tem chamado a atenção é que vários voluntários que estavam atuando aqui nessa região estão retornando para os seus estados e para os seus municípios, o que vai dificultando, já que a maior força tarefa era por parte dos voluntários, de fato, eles que atuaram aqui dia e noite para tentar resgatar o maior número de pessoas e de animais, inclusive utilizando as embarcações e agora começam a retornar, então começa a chamar a atenção. Por parte do município, houve uma liberação de um link para um novo credenciamento de voluntários para atuar, inclusive, nos alojamentos, para auxiliar na alimentação, na limpeza desses alojamentos, nessa arrecadação de alimentos, ou seja, é necessário para se manter a ordem nesses alojamentos. Então tem essa recrutação, na verdade, sobre esses voluntários que têm o interesse de oferecer esse tipo de serviço. Então a expectativa é que consiga, nesse chamamento, aumentar o número de voluntários que acabou sendo reduzido nas últimas horas. Marcelo Matos. Bruno Pinheiro, estou observando que você está aí de fronte de uma agência da Caixa Econômica Federal, as pessoas estão perfiladas lá em fila mesmo, é questão que envolve a liberação já do fundo de garantia, e eu queria que você atualizasse também essas informações, que são muito importantes, evidentemente. Juntamente com o auxílio do Bolsa Família. Auxílio do Bolsa Família, que acabou sendo liberado só aqui no município de Canoas, são 21 mil famílias que estão aptas para receberem esse auxílio já nesta sexta-feira, que foi, na verdade, um adiantamento do governo federal. Em todo o estado, cerca de 252 mil famílias foram chamadas para atualizarem as informações. Aqui nesta agência da Caixa Econômica, eu estive logo cedo. Aqui tinha gente que chegou às quatro e meia da manhã, cinco da manhã, outros que ficaram durante a noite, aguardando, de fato, para conseguirem receberem esse auxílio. Além disso, tem também aquela liberação do FGTS emergencial. Antigamente, tinha que respeitar esse repasse. No intervalo de um ano, o governo federal retirou essa regulamentação. Agora está sendo liberado novamente para um pouco mais de 70 cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul. E aí sim, a gente observa que essa movimentação acaba aumentando. O FGTS emergencial iniciou logo cedo, nas primeiras horas, liberou numa sexta-feira. Então, amanhã, final de semana, não vai funcionar. As pessoas que não conseguirem retirar hoje, só na semana que vem. E a gente sabe o quanto que será importante esse auxílio financeiro neste momento. Então, essa fila vai se formando. Aqui é uma rua, já virou a esquina lá na parte de baixo. É uma fila muito longa, na verdade. E aí as pessoas nessa expectativa de serem atendidas. Isso se repete em outras agências também da Caixa Econômica aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, a expectativa de conseguir atender o maior número de pessoas que consigam receber este auxílio. É importante ressaltar que em algumas cidades não é necessário vir até uma agência da Caixa Econômica. Essa liberação do FGTS eles conseguem também diretamente no aplicativo do FGTS. É só acessar que lá haverá então essas informações. E é importante também, neste momento, não acessar nenhum tipo de link que é enviado através de SMS. Porque tem vários golpistas e oportunistas utilizando deste momento para aplicar diversos golpes em nome da Caixa Econômica Federal. Então, é importante ficar muito atento e também, quando for receber esse dinheiro ou repassar qualquer outra informação. Marcelo Matos, a gente continua acompanhando. Um pouco de sol, mas o dia gelado aqui no município de Canoes. Aquela situação, né, Bruno? Esse trabalho voluntário aí, abnegado mesmo das pessoas. O melhor do ser humano, as doações, né? E o pior do ser humano também aparece nesse momento aí com essa questão dos golpes, os assaltos, a violência, infelizmente. Bruno, você já está há um tempo aí considerável em Canoas. Daquele momento que você chegou para agora, qual que é a evolução mesmo das águas baixarem? Como é que você está circulando por aí? Queria que você falasse um pouco também desse tema. Bom, agora eu ainda consigo utilizar o veículo de aplicativo de mobilidade urbana para conseguir andar dentro da cidade. Em algumas áreas, no aplicativo, já aparece que não está autorizado ir até essa região, porque não consegue chegar por conta da água, do alagamento. Em algumas regiões, quando eu cheguei aqui, em torno de 15 dias, tinha esse alagamento. Agora, já conseguimos ver a parte do asfalto. Ou seja, já conseguimos andar naquela região. Mas em uma outra parte, ainda tem muita água. Não tem lugares que a água está em torno de 1,80m, até mais do que isso, porque a água se tornou uma verdadeira represa. Não tem onde escorrer essa água. E é justamente lá que estão colocando esses equipamentos, que acabam retirando essa água e jogando do outro lado. Então, reuniões vão acontecendo diariamente para tentar ver novos anúncios. Nas últimas horas, não houve nenhum tipo de alerta para novas evacuações, o que acaba acalmando quem está numa área de risco, mas que não tem chance de voltar a ser alagada. Claro que eu consigo ver que as pessoas vão ficando sem uma esperança, porque o tempo é muito longo. Já são quase 15 dias e não tem um resultado. A água não diminui. E, principalmente, relatos que eu ouvi, inclusive, hoje, aqui na área comercial. Alguns empresários, e quando eu digo empresários, não são empresários gigantes, são um pequeno comerciante que tinha o seu estoque. Eu ouvi relatos de alguém que tinha o dinheiro, que fez o investimento no estoque para começar este ano, e, de repente, a chuva veio. Tudo que ele tinha, a sua economia, que havia colocado no estoque, acabou ficando debaixo de toda essa água. Então, a gente vê que são relatos que será necessária uma atenção para essa reconstrução. Ao mesmo tempo, o setor empresarial chega a falar que as contas, os compromissos que têm os impostos, que eles não vão honrar esses compromissos agora, porque eles vão esperar, de fato, que venha uma ajuda, que venha um tipo de plano para que possa liquidar ou retirar esses juros. Então, é justamente isso que a gente escuta. Há uma esperança de que tenha uma atenção redobrada. Mas, enquanto isso, juntamente com todos os voluntários, eles vão tentando recomeçar, limpar essas casas, limpar a área comercial. Eu conversava com o nome aqui do município, da parte executiva, que está orçado inicialmente em 70 milhões de reais, só a limpeza do município sobre as escolas, órgão do estado, órgão do município, as ruas. Haverá uma força-tarefa, somente esses equipamentos que serão instalados para retirar essa água toda, orçado em 6 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro. E, de acordo com informações aqui para o município de Canoas, até agora só vê um repasse de um pouco mais de 1 milhão de reais. Então, será necessário muito dinheiro, muitas reuniões para tentar reconstruir. Essa região onde eu estou é uma região que não foi afetada. Aqui, a vida vai seguindo lentamente. Mas, se a área comercial não foi afetada, os seus funcionários foram afetados. E aí, não consegue vir até a área comercial, o que dificulta, inclusive, esse atendimento durante a semana. Bom, a gente vai ver como será nos próximos dias, se vai voltar a chover e se a água vai reduzir. É o que a gente mais espera nas últimas horas. Marcelo Matos. Muito bem, eu, Bruno Pinheiro. Claro, daqui a pouco ele retorna conosco ao longo da programação da Jovem Pan. Uma situação tenebrosa. Começou lá naquela semana de 1º de maio. Nós já estamos no dia 19, 17 de maio, portanto, e a situação complicadíssima ainda. Meus caros, quero ouvi-los. Vou começar com a Mônica Rosenberg. Uma deferência às mulheres, né, Mônica? Mônica, e claro que as pessoas no seu dia a dia estão buscando a agência da Caixa. Essa questão também dos voluntários que vão perdendo também essa potência nessa ajuda e a pessoa também precisa cuidar da vida dela também, né? Evidentemente, é uma situação extremamente delicada. Muito boa tarde a você, Mônica. Boa tarde, Marcelo Matos. Prazer fazer o Linha com você. Boa tarde a você que está aí nos acompanhando. Duas questões. Primeiro, uma questão muito positiva que parou de chover e que realmente estamos começando a falar em futuro, começando a falar qual é o processo de reconstrução, custo de limpeza, olhar pra frente. Até agora era um momento de salvar vidas. Nós vimos que muitas vidas realmente foram salvas, mas o que não foi salvo foram essas histórias dessas vidas, as economias. O nosso repórter comentou sobre o caso da pessoa que colocou todas as suas economias no estoque e perdeu todo o seu estoque. E isso foi muito comum. Uma perda não só de patrimônio, mas de história de vida, de tudo que a pessoa acumulou e construiu. E agora temos que começar a olhar pra isso. E eu confesso que eu fico bastante preocupada de ver essas pessoas que perderam tudo e que talvez tinham ali um FGTS guardado e que estão retirando esse FGTS. O que elas vão poder fazer com isso e qual é a perspectiva futura? Mas, pra responder a tua pergunta sobre os voluntários, eu lembro sempre de uma frase que quem anda de avião ouve muito, né? Se houver a despressurização da cabine, coloque primeiro a máscara em você e depois na pessoa ao seu lado. É importante colocar a máscara nos nossos voluntários. Não a máscara da Covid, mas a máscara de oxigênio. Olhar pra esses voluntários. Os bombeiros têm um sistema de revezamento pra que haja sempre saúde física e mental em quem tá fazendo esse atendimento. Importante que os nossos voluntários cuidem de si pra poder continuar cuidando do Rio Grande do Sul porque estamos apenas no começo desse processo. Sem dúvida, infelizmente, as águas baixando lentamente mesmo, uma situação complicada. Quero ouvir o Guilherme Mendes. Guilherme, claro que é uma questão assim que não tem nenhuma proporção, nada parecido. só na década de 40 no próprio Estado. Como tentar reconstruir? E também há uma reclamação que o dinheiro não está chegando aos municípios com toda a burocracia também. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, colegas na mesa. E você aí de casa. A Mônica tocou talvez no ponto central agora do processo de reconstrução, não é? Que é a saúde. Primeiro a saúde física que foi tratada, daquelas pessoas que tiveram que ser salvas e depois aquelas que tinham um estado de saúde mais delicado. E agora vem o segundo passo, que é a saúde mental. Recuadas às águas, muitos cenários vão se desvendar. E quer dizer, a pessoa imagina o impacto que seja para alguém que não teve oportunidade de estar ainda na sua casa, retornar e ver um cenário desse de destruição, como ela bem falou, memórias sendo perdidas, patrimônio sendo perdido, toda a necessidade de uma reconstrução, praticamente começar uma vida do zero. Isso não é fácil, isso requer sem dúvida um paro psicológico, um paro médico, e nesse sentido me preocupa um pouco o plano de ação para que essas pessoas, não só os voluntários que estão ali, a gente já tem relatos de exaustão, de gente que realmente está esgotada, tanto física quanto mentalmente, que precisa de fato regressar, talvez fazer um período de pausa aí, voltando às suas atividades rotineiras, da sua família, para depois voltar com mais energia. Agora, realmente, quem vai estar ali nas cidades mais afetadas vai precisar de muito amparo, não só amparo econômico, que como você disse, Marcelo, tem havido dificuldades para chegar, e a gente também, dado o ineditismo do caso, vai ter que aprender a lidar com essa situação, porque muitas vezes também não basta só entregar o recurso, não é? Toda uma cadeia produtiva, uma cadeia de mercado foi destruída. Então, se a pessoa hoje recebe lá um dinheiro na conta dela, o que ela vai fazer? De quem ela vai comprar? Muitos pontos de venda das cidades estão destruídos. Não é uma coisa tão simples, não é tão simples apenas ter o dinheiro, é reconstruir toda uma cadeia de oferta de produtos e serviços. Mas eu acho que esse ponto que a Mônica mencionou é central. Como fazer para ajudar as pessoas a terem novamente força mental, resignação e, sobretudo, muita disposição e muita coragem para recomeçar? João Beluti, queria que você falasse, justamente pegando o gancho do Guilherme, tem essa situação mesmo também, se a pessoa receber o recurso, mas comprar de quem? Quer dizer, uma situação extremamente delicada ainda. Nós temos relatos que lembram um pouco aquele período da pandemia, porque a obrigatoriedade do funcionário comparecer, mas ele não pode comparecer porque está inundado. Como é que ele vai receber? Como é que o empresário vai pagar também esse empresário? Uma situação extremamente difícil ainda, passados praticamente 15 dias. muito longe, muito longe, a solução. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, colegas da mesa e toda a audiência, toda a nossa solidariedade ao Rio Grande do Sul. O Guilherme tocou no ponto nevrálgico, na minha opinião, que é a questão que destruiu a cadeia inteira. Então, as pessoas precisam de um auxílio total, precisam reconstruir todo o aparato que foi destruído. Agora, o que me chama a atenção também, Marcelo, é a amorosidade do Estado. O Estado, naturalmente, esse nêmesis paquidérmico lento demorou na atuação. Se não fosse o trabalho dos voluntários, sabe-se lá o que Estado estaríamos. E me chama a atenção também a questão do número de desaparecidos. Eu não tenho muita clareza se esse número de desaparecidos são pessoas que foram reportadas ou se foi feito uma espécie de conta, porque ainda tem muitas águas altas e pode ser que a gente tenha surpresas desagradáveis. O governo fez o auxílio lá de R$ 5.100, salvo o melhor juízo que foi esse auxílio, mas eu acho que ainda é muito pouco. As pessoas estão sem nada, estão, perderam a sua individualidade, porque você ficar ali num galpão, num ginásio coletivo é uma coisa terrível. E o governo tem essas estruturas provisórias que são aquelas espécies como se fossem camarins em eventos para pelo menos separar as famílias, deixar no ambiente com o mínimo de privacidade. Lembramos que essas pessoas estão há mais de semana lá. E esse ponto dos voluntários é fundamental também nessa questão de que há um esgotamento total. Esses voluntários eles têm famílias, eles têm obrigações financeiras, eles têm trabalho e eles abdicaram de tudo para parar suas vidas para se dedicar e vai esmorecendo, vai dando uma caída de energia naturalmente, ficam exaustos. Então, realmente, é de se ficar muito preocupado com essa questão. E a questão do governo, essencialmente, que a grande parte das ajudas está sendo via empréstimos para o Estado, que, na verdade, isso não é uma ajuda, é uma corda para terminar de se enforcar. Então, ainda tem muitas questões em aberto, o governo precisa ser mais ágil e, na minha visão, dar um pouco mais de individualidade para as pessoas que estão desabrigadas e essa questão do empréstimo precisa ser melhor explicado. Até colocou dinheiro no fundo garantidor, que não é dinheiro para as pessoas, é dinheiro essencialmente um cobertor ali para os bancos. Muito bem, para fechar esse tema, o Sérgio Zagarino. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde, boa tarde a todos vocês que estão em casa nos assistindo. É sempre um prazer enenarrável estar aqui e poder discutir com todos vocês na mesa e levar informação de qualidade para você que está em casa. Em relação à questão dos voluntários, o que me chama a atenção é a falta de preparo do governo diante de uma situação de catástrofe. Todas as vezes que a gente se depara com qualquer tipo de tragédia no Brasil, infelizmente, vivemos sempre a um Deus que nos acuda. E, graças a Deus, tem aquela frase que falam que Deus é brasileiro, Deus acaba ajudando um pouquinho, sim, e a gente vê ser tocado o coração de muita gente que se voluntaria. Tem gente que saiu de todos os estados do Brasil para ir lá ajudar os irmãos no Rio Grande do Sul e estão contribuindo para salvar vidas. É lógico que essas pessoas elas ficam totalmente desgastadas, não só fisicamente, mas também em relação à saúde mental. E o que eu queria comentar é que elas não recebem nenhum tipo de suporte, porque hoje a gente está falando de uma região do Rio Grande do Sul que ela está em um formato de situação de guerra, é uma guerra. conforme os dias vão passando, hoje nós temos 18 dias dessa tragédia. E você vai percebendo que o Rio vai abaixando e a tragédia ela vai demonstrando cenas de guerra. E a gente tem que então fazer com que as pessoas na verdade elas tenham ali os abrigos, lógico, para quem está desabrigado, mas onde estão ficando também essas pessoas que estão sendo voluntárias? Eu não consigo, eu não vi até hoje nesses 18 dias nenhum tipo de informação de respaldo dos governos locais ou do governo estadual ou do governo federal em algum tipo de contribuição não financeira para essas pessoas porque o nome já diz elas são voluntárias, mas onde elas estão ficando? Tem hotel nessas cidades? Não tem hotel, gente, está tudo acabado. Então, a gente, essa ausência de um protocolo nacional para desastres e tragédias sempre nos leva a ver esse tipo de situação. A gente vê muita gente se solidarizando, só que ao mesmo tempo a gente vê essas pessoas perdendo o fôlego. Estávamos conversando aqui até sobre o número de arrecadações que agora começaram a diminuir, as pessoas, como se fossem ficando para trás. Ah, já tem 18 dias, o governo já anunciou que vai fazer algumas medidas, vai mandar dinheiro, o governo do estado vai reconstruir, aí daqui a pouco a informação já não está quente lá em outros estados do país, só que nossos irmãos estão sofrendo. Então, a gente aqui, a gente tem a obrigação de continuar cobrando o governo federal para tomar medidas mais enérgicas, medidas que sejam com cunho mais de eficiência e menos de politicagem, porque todas as vezes que a gente vê o governo, eu vejo muita gente enaltecendo que está fazendo A, B ou C, quando na verdade tem muita gente ainda sofrendo em situação degradante no Rio Grande do Sul. E aí